Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Previsão de maior crescimento da economia com aumento do PIB, o produto interno bruto e menor inflação resultaram em um dos menores contingenciamentos dos últimos anos. O anúncio foi feito pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Mais riqueza em 2018. O Ministério do Planejamento mudou a projeção de crescimento da economia para este ano. No lugar dos 2,5% previstos no orçamento, a equipe econômica trabalha oficialmente agora com 3%. O governo também congelou R$ 16,2 bilhões em gastos no orçamento deste ano. Mas tudo vai depender da privatização da Eletrobras. Do valor total contingenciado, R$ 8 bilhões estão relacionados à estatal de energia. Mas como existem pendências em relação à privatização da empresa, o governo congelou os recursos como precaução. É a chamada reserva de contingência. Tecnicamente não é um contingenciamento tradicional. É a criação de uma reserva de contingência em face do risco que foi avaliado da realização dessa receita. Os outros R$ 8 bilhões e R$ 200 milhões podem ser liberados durante o ano. Mas isso depois do Congresso aprovar um projeto que prevê a realocação dos recursos para diferentes áreas. Há um problema da defesa civil, que é o carro-pipa, que foi cortado durante a tramitação no Congresso, de R$ 1 bilhão. Há também aquele auxílio de R$ 2 bilhões para os municípios, que foi estabelecido no final do ano passado. E há uma suplementação na saúde também de aproximadamente R$ 2 bilhões para custeio das operações, atenção de saúde, etc. E uma série de outras menores que somam mais R$ 1 bilhão. O governo vai gastar menos com o seguro-desemprego, já que o mercado de trabalho apresenta melhoras e com benefícios do INSS, porque o aumento foi menor, mas também vai arrecadar menos. Isso porque o Congresso não aprovou a tributação de grandes investidores. Mas, na ponta do lápis, a regra do teto de gastos vai ser cumprida. Com essas projeções de redução, como foi explicado anteriormente, nas projeções das despesas obrigatórias, as despesas estarão para este ano dentro do teto do gasto. O bloqueio do orçamento que a gente viu aí na matéria acontece quando o governo segura parte do orçamento. Esse procedimento é feito pelo Poder Executivo com o objetivo de garantir o equilíbrio entre as receitas e as despesas. E, com isso, cumprir a meta fiscal. E ainda sobre esse contingenciamento, o ministro Henrique Meirelles falou que o valor de R$ 16 bilhões e R$ 200 milhões, anunciado pelo ministro Diogo Oliveira, pode ser liberado ao longo do ano, de acordo com o aumento da arrecadação. Existe um bloqueio, de fato, de R$ 8 bilhões, que vai ser contingente, a liberação desse bloqueio, à arrecadação. Qual a diferença entre o bloqueio e o contingenciamento? No ponto de financiamento, ele pode ser suspenso, mas ele já é algo, já, a princípio, para ficar. Enquanto que o bloqueio, não. Nós estamos no início do ano, a arrecadação está crescendo, e nós precisamos de aguardar a evolução da arrecadação para ver se é possível o desbloqueio desses recursos, esses R$ 8 bilhões. Além do mais, tem a questão da Eletrobras, que, evidentemente, os recursos aí estão direcionados, quer dizer, estão contingentes à aprovação da Eletrobras e à arrecadação. Mas, em resumo, não há dúvida de que os números são bastante melhores do que aquilo que se esperava e também um dado relevante, quer dizer, a arrecadação está crescendo. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse também que o governo está otimista em relação à aprovação da reforma da Previdência. Segundo ele, o ideal é aprovar o substitutivo que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Há indicações de que tem um número maior de parlamentares favoráveis à reforma, mas continuamos trabalhando e vamos aguardar aí até o dia da votação. O ideal seria aprovar o substitutivo que está hoje lá em andamento no Congresso. Agora, se houver necessidades que afetem fundamentalmente o benefício fiscal e a equidade do plano e, ao mesmo tempo, possam gerar uma possibilidade de aprovação, é uma questão de discussão aí entre a área política e a base parlamentar. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou hoje nas redes sociais os resultados da indústria brasileira. Ele afirmou que a indústria segue em franca recuperação e, para 2018, o crescimento será ainda maior. A gente mostrou esses resultados da indústria ontem aqui para você e recupera esses números agora. Em dezembro de 2017, a produção industrial nacional cresceu 2,8% na comparação com novembro, a maior alta mensal desde junho de 2013. No acumulado de 2017, a produção industrial cresceu 2,5% após três quedas sucessivas em 2014, 2015 e 2016. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.